É o seguinte, eu tô aqui nesse vídeo pra trazer pra vocês uma notícia que eu considero urgente e considero também extremamente importante pro CS. O Simple tá de volta no cenário profissional e vai defender a Falcon. A organização acabou de fazer esse anúncio no Twitter, só que, cara, tem muita coisa legal por trás desse anúncio. O Simple pode participar já agora do Major Xangai, mano. E ainda existe uma possibilidade da gente ver o Simple e o Nico no mesmo time. Que história é essa? A gente vai conversar aqui sobre isso nesse vídeo. Essa negociação do Simple na Falcons foi, na verdade, um empréstimo. A Navi e a Falcons chegaram num acordo e esse acordo é que o Simple vai passar três meses lá. Depois disso, né, só o futuro vai dizer. O Simple entrou no lugar do Sampaio, que foi movido ao banco. Então a line ficou Snap, Dupree, Simple, Magisk e Maiden. Ou seja, galera, o Simple vai voltar pro CS fazendo a função de AWP, mano. E isso me empolga num nível muito maneiro. Apesar de eu ainda sentir muito essa idade da AWP do CSGO, eu acho que essa AWP do CS2, mano, veio com alguma coisa diferente, não é possível. Ou eu sou ruim e tô chorando, você pode comentar a sua opinião aqui. Mas pra mim, mano, a AWP do CS2 não é mesmo do CSGO definitivamente. De qualquer maneira, pra mim é muito empolgante ver o Simple voltando a exercer a função de AWP, porque ele cogitou seriamente em deixar essa função e se tornar a Riffler no CS2. Justamente porque ele também interpretou que a arma tá mais fraca nesse CS. Tanto que alguns meses atrás, o Simple foi emprestado pra Falcon, só que ele jogou de Riffle, cara. Ele não pegou a AWP, o Sampaio que tava fazendo a função de AWP. Nesse empréstimo aí, acabou que o Simple só jogou um jogo, né, eles foram eliminados do campeonato jogando apenas um MD3 e perdendo contra a Mets Sports. E falando nesse jogo aí, é muito louco pensar que o Simple até agora tem apenas um jogo, que foi essa MD3, né, no CS2 profissional. De certa forma, isso me empolga mais ainda de ver a volta do Simple, né, porque o futuro é uma incógnita. A gente não sabe se o cara vai ser tão bom quanto era no CSGO. Eu acredito que ele não vai chegar já amassando, tá ligado? Vai existir um tempo de adaptação e tudo mais pra ele pegar o ritmo do profissional de novo. Ele tá muito tempo afastado, mas é o Simple também, então a gente pode, assim, esperar coisas mágicas vindo dele. Afinal, irmão, não tem como negar que o cara é um dos melhores da história desse jogo. Se não o melhor em termos ali de skill, né? Inclusive, apesar de não torcer nem um pouco pro Simple, tá? Você nunca vai me ver torcendo pro Simple em algum jogo, meu papo aqui é Brasil, mas ver ele voltando pro CS, ficando, né, no cenário de Counter Strike, porque surgiram até alguns rumores nas últimas semanas do Simple ir pro Valorant, felizmente ficou só no rumor. E pra mim, a presença do Simple no CS é importante pro cenário profissional. Engrandece o jogo, tá ligado? O cara, mano, é muito bom. Ter o talento dele no jogo deixa o esporte mais interessante, sacou? Bom, como eu já disse, graças a esse empréstimo, o Simple agora vai ter a chance de jogar o último Major desse ano, o Major Shanghai. Só que antes do RMR pro Major, ele tem outros compromissos com a Falcons também. A Falcons vai jogar alguns torneios aí, então ele vai ter a oportunidade de pegar um ritmo de jogo, tá ligado? Antes de chegar no Mundial. O primeiro compromisso do time é a Thunder Peak World Championship 2024. Esse torneio vai acontecer de 21 a 26 de outubro. Tem grandes times participando, alguns precisam ser invitados ainda. Tem de brasileiro já a Imperial. E tem a Legacy também. Em outubro também, a Falcons tem a SL Challenge Katowice 2024. Campeonato aí que vale vaga pra SL Pro League temporada 21. Vão ser oito equipes na disputa, já tem confirmado Eternal Fire, MIBR, Falcons e Monte. As outras quatro vagas ainda vão ser preenchidas de times que vão se classificar por qualificatórios. Aí depois disso, a Falcons já joga o RMR europeu lá na China. Só pra lembrar, esse RMR é uma disputa pra vagas no mesmo. Tem 32 times participando, moleque. Não vai ser fácil pro Simple pegar uma vaguinha não, tá? Esse RMR que a Falcons vai jogar são 14 vagas disponíveis. No Twitter, o Simple já falou sobre o objetivo de jogar o mesmo. Hora de voltar a LAN. Meu objetivo desde o começo era jogar o Major de Xangai. Estou muito feliz que teremos jogos oficiais antes pra corrigirmos os erros pra jogarmos o principal torneio desse ano. E aí, mano? Será que essa Falcons com o Simple vai pra frente? Até agora, muito dinheiro foi investido por parte da organização e de resultado, cara, o bagulho tá meio borocochô. Acho que todo mundo esperava mais dessa Falcons, mano. Tem do PRI, MAGISCO, ZONIC. Mas apesar de ser uma grande incógnita, eu acredito que a Falcons pode dar muito certo com o Simple. Sinceramente, eu acho que até o Major de Xangai, a Falcons não vai conseguir subir o nível a ponto de disputar o Top 5 com o Navi, com o Spirit, com o Vitalis. Mas eu acho, sim, que dá pra melhorar o nível do time com a entrada do Simple. É muito difícil falar sobre isso porque, como eu disse, cara, o Simple só tem um jogo no CS2. Mas não dá pra negar que, mano, tipo, um ano atrás, um ano e meio atrás no CSGO, o cara tava amassando. Pra não ficar em cima do muro aqui, eu acho que a Falcons ganha com a entrada do Simple no lugar do Sampaio. Agora, lembra lá na introdução que, do nada, eu meti a possibilidade de um Nico mais Simple? Mês passado, no dia 26, essa notícia saiu na HLTV. Nico pode se juntar a Falcons após o Major Xangai. O astro da G2 tá a caminho de se juntar a Falcons após o término da temporada. O streamer francês KRL disse pela primeira vez, no sábado, que a G2 e a Falcons chegaram a um acordo para transferir o Bósnio no início de 2025 e que o acordo dependia apenas da assinatura do Nico. Um relatório da Chip e Sport seguiu dois dias depois com a informação de que o acordo foi aceito na segunda-feira e que a transferência vale de 1 milhão de dólares a 1 milhão e 200 mil. Ele também diz que o Nico planeja aceitar um contrato de 3 anos com a Falcons a partir de 1º de janeiro. Isso ainda não tá 100% confirmado, mas, cara, foi um rumor que ganhou muita força no último mês. Não à toa saiu na HLTV, né, cara, um portal de notícias confiável. Então, apesar de não tá nada certo, imagina só, cara, essa Falcons aí com o Simple dá certo, tá ligado? O time realmente melhora e aí, em janeiro, já entra o Nico na Falcons e o Simple decide continuar, porque o empréstimo é de 3 meses, né? Mas dando tudo certo, eu acredito que possa haver uma negociação pro Simple permanecer lá e sair, de fato, da navi. Moleque, Nico e Simple jogando juntos vai ser um bagulho de maluco. Tudo bem que pode não dar certo, né, cara? Geralmente, essas lines aí de super estrelas, mano, tudo dá errado, já percebeu? Muito disso tem a ver com as funções no CS, cara. Não adianta, né, só ter cara baludo no time pra pegar freg e tudo mais. Tem muita função ingrata que precisa ser realizada e essas estrelas aí não sabem fazer muito bem, vamos dizer assim, né? Não é muito o estilo de jogo delas, por isso que esses times, às vezes, dão errado. De qualquer maneira, seria muito insano apertar um tab ali e ver o Nico e o Simple representando a mesma line. Mano, o bagulho vai ser de maluco. Vamos ver o que essa Falcons aí vai trazer pra gente. 2025 nem começou e já tá agitado no cenário profissional de CS. O futuro vai ser interessante e é claro que a gente vai estar aqui pra comentar juntos, tranquilo? Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal pra mais conteúdo assim. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho